O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal lançou no Espaço Cultural do STJ o primeiro volume da série Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, criado pela Corregedoria Geral da Justiça Federal para monitorar demandas repetitivas e evitar judicialização indevida. Eventualmente nós localizamos novos casos que estão se avolumando e aí se busca uma solução imediata. Então eventualmente o próprio centro emite notas técnicas sugerindo providências para evitar que aquele tipo de demanda continue se reproduzindo em toda a Justiça Federal. Isso tem funcionado muito bem. O livro apresenta estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes. Segundo o ministro Raul Araújo, Corregedor Geral da Justiça Federal, a série também divulga resultados significativos alcançados em menos de um ano de existência do Centro Nacional. Ela demonstra uma nova postura do Judiciário Federal no sentido de que o juiz possa deixar aquele mundo restrito dos autos processuais e transitar pelo meio social para buscar, através de diálogos institucionais, a solução de conflitos com a prevenção de demandas que deixarão de aportar o Judiciário e com a solução de muitas daquelas que estão atualmente se acumulando com o grande número de demandas que temos em todo o país. O ministro Raul Araújo destacou a importância do avanço tecnológico com a chamada computação cognitiva. Capaz de ajudar o Centro Nacional de Inteligência na resolução de conflitos e redução do número de processos. Inteligência artificial é uma ferramenta que auxilia o trabalho humano e que já está acessível às ciências humanas. Os algoritmos, que são informações que alimentam os computadores, já permitem que eles reajam não só aos números das ciências exatas, mas também a lógica estabelecida, transmitida pelas palavras, através de um contexto em que haja repetição das mesmas demandas, das mesmas pretensões. Então, podem também encontrar soluções que sejam iguais para essas demandas assemelhadas. Todo sistema que busca solucionar conflitos com maior brevidade e dando resposta a um número bem mais expressivo de juridicionado, isso é muito importante para todos nós que queremos uma justiça rápida, produtiva e efetiva. Por isso que esse sistema integrado de inteligência, através do Conselho da Justiça Federal e dos Centros de Estudos Judiciários, dá um exemplo à magistratura brasileira e à nação que o poder judiciário no Brasil é viável com a justiça de qualidade e dando resposta a um número bem maior de cidadãos brasileiros.